Beijo nas nossas ovelhinhas, um abraço cheio, cheio do Espírito Santo, vem a cá você também, para não ficar com ciúme, um abraço carinhoso em todas as ovelhinhas da pão da vida, de perto e à distância, glória a Deus. Vamos começar o nosso culto como sempre, falando com o nosso Abba Pai, pedindo a Ele a direção, irmãos, porque sem Ele nada somos, nem nada podemos fazer. Igreja do Senhor Jesus, ore agora com o pastor Chico Chagas. Vamos pedir a direção do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Paisinho querido e Deus amado, na Tua presença, Pai. Pai, nós não precisamos apresentar os nossos corações, pois o Senhor conhece, sabe, sonda, esquadrinha, e o Senhor sabe como está cada coração, Senhor, que agora está conectado conosco, os que vão assistir em outros horários, o Senhor conhece. O Senhor sabe todas as coisas. É por isso, Deus, que nós queremos, nesta oração, pedir, Paisinho querido e Deus amado, Teu olhar misericordioso. Pedir, Pai, que o Senhor encha com Teu Santo Espírito a todos os corações. Que as nossas ovelhinhas e cordeirinhos, Deus, possam sentir a Tua presença, Pai. Deus, o Senhor sabe que sem o Senhor nada somos. Deus, Pai, eu Te peço no nome de Jesus, toma este culto no lar em Tuas mãos, e o Teu Santo Espírito dirija este culto no lar, levando a Tua Palavra aos quatro cantos da terra, inundando os corações no oceano do Espírito, Deus. derrama, Pai, a unção do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós. Abençoa, Deus, poderosamente, Teus filhos e filhas, de uma maneira tremenda e poderosa, para que possam sentir, Deus, a alegria de viver na Tua presença. Pai, abençoa, Senhor, nossas moderadoras, moderadores. Abençoa cada um que nos ajuda, compartilhando, se inscrevendo no canal. Abençoa, Deus, poderosamente, os Teus filhos e filhas, que sustentam esta obra, com seus dízimos e ofertas, com o cumprimento dos votos, que fazem com o Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor honre a fé e o amor de cada um dos Teus filhos e filhas, realizando em suas vidas o milagre da multiplicação, Deus. Abençoando, Pai, querido Deus amado, poderosamente, Seus filhos e filhas, para que sintam, Paizinho, querido Deus amado, Teu mover na vida deles, com saúde, com paz e com felicidade. Atende as orações dos que têm votos e propósitos com esta obra. Abençoa, meu Deus, poderosamente, Deus, àqueles que têm vontade, desejo no coração de ajudar esta obra. Eu peço que o Senhor abra as portas, que o Senhor multiplique a vida deles, para que saibam que esta obra é Tua, Deus, nasceu no Teu coração. Abençoa quem ora, quem ama esta obra. Estende a Tua mão, abençoa nossos pastores, pastoras, obreiros, todos que fazem conosco a pão da vida, Deus, a igreja do amor. A igreja do Teu amor, que nasceu no Teu coração. É, Deus, obrigado pelo querer, o crescimento que o Senhor tem dado esta obra. Nós plantamos, regamos, e o Senhor dá o crescimento. Agora eu te peço, aquieta o coração de cada um que chegou aqui, os que vão chegar, e os que vão assistir em outros horários, em outros dias. Aquieta a alma, acalma o coração, Deus falando para eles assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquieta os corações, e diz nesses corações, que o Senhor, é o Deus que está no controle, de todas as coisas. Amém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Palavra compartilhada hoje, pela Taciana Câncio, nas suas redes sociais. Eu acho muito lindo, o que a Taciana está fazendo, e eu, quero aconselhar os irmãos e irmãs, a fazer o mesmo, compartilhar a palavra de Deus, nas suas redes sociais. Todo dia, você bota um versículo. Por que, pastor? Irmãos, porque, Isaías 55, 11, o Senhor diz assim, a minha palavra, não voltará para mim vazia. antes ela prosperará, para aquilo que está proposto. E quando você, manda a palavra de Deus, essa palavra, ela vai surtir um efeito, tão grande, porque, muitas vezes, nós estamos, diante do celular, do computador, do notebook, e, estamos esperando, a resposta de Deus. E ver a palavra, é a resposta. Você fala, Deus falou comigo. Então, assim, você passa a ser boca de Deus, na vida das pessoas. E como é bom, ser boca de Deus, ser abençoador, ser compartilhador, das coisas maravilhosas, que Deus faz. E eu pergunto a você agora, existe alguma coisa, está aí, a de Leusa Invenção, ela, todo dia, manda uma mensagem, para as pessoas, dos grupos dela. Isso é tão importante, irmãos. primeiro, porque, quando você faz isso, por exemplo, você compartilha, esse culto no lar. O que é que você está fazendo? Você está mandando a palavra. Então, você está cumprindo, com o íde de Jesus Cristo. Íde, e pregai o evangelho, a toda criatura. Olha que coisa linda. Fazer discípulos, a palavra de Deus, ela tem um efeito, tão poderoso, que ontem, vocês viram aqui, vídeo, de dois ateus, dois homens, o irmão Elvis, esposo da querida irmã Carla, e o irmão John Leno, da Pão da Vida, de Blumenau, Santa Catarina. Quando eu vi ele, eu profetizei, que ele seria mais crente, do que a esposa dele. Está acontecendo isso. Você viu a irmã Carla, dizendo que o esposo dela, houve uma transformação, muito grande, na vida dele. Então, amados, nós temos que tomar posse disso. Nós somos instrumentos, usados por Deus, para fazer a obra dele. Mas eu só vou fazer a obra, se eu botar a mão no arado. Você sabe o que quer dizer, botar a mão no arado? Fazer aquilo que Deus manda. O que é que o arado faz? Você sabe o que é um arado? Deixa eu mostrar, o que é um arado? Vou mostrar a vocês aqui, baixar do Google aqui. Eu vou botar arar a terra manualmente, para você ver o que é o arado. Porque tem um arado, tem um arado que é o arado, tem um arado que é feito, ele é feito com máquinas, com tratores, né? Que é aquela grade de arado, que eles chamam, Grade de arado. Eu vou mostrar os dois, para vocês verem. Porque essa mensagem, eu peço a Deus, que o Senhor abra o seu coração agora, para você tomar posse dessa palavra, e você saber o que é arado. O que é arado? Aí você vai ver aqui agora, deixa eu pegar aqui. Eita Deus, fala com o teu povo agora, Jesus. Para você entender essa palavra, você vai entender agora. Eu sei que Deus vai falar o seu coração agora. Você vai dizer, nossa Deus, como é forte isso. Muita gente recebe o convite de Deus, e não entende. Olha, aqui está um trator, arando a terra. Esse trator está puxando aqui, uma grade de arado. Arando a terra, quer dizer, preparando a terra. Aí está sendo feito, mecanicamente com o trator. E aqui, manualmente, na mão, o agricultor está, arando a terra. Esse arar a terra, quando você vai arar a terra, você remove, pequenos matos, que não tem nada, ele não produz nada. Esses matos, eles são, evas daninhas, que vão atrapalhar a lavoura. Aí quando você ara assim, você remove a terra, lança a semente, e espera o fruto nascer, para você colher. Na vida espiritual, quando Deus diz, quem pega no arado, não olha para trás, Deus está dizendo assim, quem vai fazer a obra de Deus, não olha para o que foi no passado, não olha para seus pecados, porque muita gente, não, não posso fazer não, porque eu pequei tanto, né? por exemplo, a pastora Carla, da nossa igreja, de Madri, vou citar ela como exemplo, ela foi prostituta, foi ela, sua irmã, foram para a Espanha, se prostituir, hoje as duas são crentes, e a pastora Carla, faz uma obra linda, lá na Espanha, ela olha para trás, só para agradecer a Deus, só para dizer, Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou, que essa palavra, possa entrar no seu coração, com uma força, tão grande, como uma semente lançada, que vai brotar, para a vida eterna, que essa palavra, possa entrar no seu coração, para você entender, que há em você, um poder de Deus, para fazer uma grande obra, Adriana Santos, nossa missionária, lá de Brasília, você conhece o testemunho dela, eu vou dizer, porque ela já contou ao vivo, aqui na rádio, ela no passado, foi uma mulher, que namorou homens casados, e ela botou a mão na obra, isso aí Adriana, botou a mão na obra, pegou no arado, no arado, pegou na obra de Deus, ela olha para trás, só para dizer, Senhor, eu sei de onde, o Senhor me tirou, pastor Chico Chagas, era um devasso, um adútero, e agora com o arado, de Deus na mão, eu olho para trás, só para dizer, Deus, a olhar eu contemplo, com alegria, na minha alma, no meu coração, porque eu sei de onde, o Senhor me tirou, então essa palavra, quando eu comecei a dizer, que você mande, a palavra de Deus, mandar a palavra de Deus, é como se você, estivesse arando, a terra do coração, é como um coração duro, um coração terrível, estivesse sendo, arado, para quê? para plantar a semente, qual é a semente? a semente, a semente do evangelho, a semente, a palavra, maravilhosa, abençoada, de Deus, sendo plantada, nos corações, para mudar, este livro, tem mudado, a vida de milhões, milhões, bilhões, de pessoas, no mundo inteiro, salvado, muitas pessoas, feito, uma diferença, muito grande, na vida das pessoas, então, isso aqui é a semente, e como é que eu vou arar? Falando, mandando pelas redes sociais, a mensagem de Deus, inudando, porque o diabo está inudando, com pecados, com ensinando a usar droga, ensinando a fazer cachimbo, para fumar crack, ensinando a roubar, ensinando a fazer bomba, ensinando tudo quanto não presta, imoralidade para as crianças, e nós estamos com a espada de Deus, só cortando tudo, porque estamos com a mão no arado, é, e sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que nós, os filhos de Deus, chamados para a obra dele, nós somos tantos como a areia da praia, ou glória, ou glória, tantos como a areia da praia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quando eu olho, e vejo uma pessoa, compartilhando nas suas redes sociais, vídeos de hinos, vídeos de pregações, eu vi agora no Kawai, deixa eu mostrar para vocês aqui, o canal dela, o canal da Ana Paula, no Kawai, compartilhando as mensagens, do pastor Chico Chagas, ela corta, bota só um pedacinho, Ana Paula, deixa eu botar aqui, Ana Paula, deixa eu pesquisar, ver se eu acho o canal dela, ela bota, cadê Jesus? Ela bota as mensagens, sabe por exemplo, essa mensagem de hoje, ela coloca daqui a pouco lá, ela baixa o vídeo, recorta e bota lá no Kawai, Ana Paula, aí eu curto, como eu curto, me mostra muito, sabe, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver se é esse Jesus, hum, o Kawai está aqui, olha aí, olha o canal dela, eu sou tão pequena, quem sou eu, não tenho capacitação, quem sou eu, e você fica, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, ela compartilha, Ana Paula, eu quero parabenizar ela, o canal dela é, é Ana Paula 4429, Ana Paula 4429, então meus amados, eu sei que existem pessoas, que não gostam que você compartilhe, o que elas postam, mas eu amo vocês compartilhar, eu estou aqui dizendo, que eu autorizo, qualquer pessoa, compartilhar meus vídeos, meus não, de Deus, porque essa obra, não é minha, é dele, pode compartilhar à vontade, pode cortar, editar, postar no seu canal, pode fazer o que você quiser, as mensagens do pastor Chico Chagas, os cultos, o que você quiser, dos três canais, da RTV Pão da Vida, do canal Igreja Pão da Vida, Mossoró, do canal do pastor Chico Chagas, do canal de qualquer igreja, Pão da Vida, que você quiser compartilhar, pode compartilhar, você tem a minha autorização, para compartilhar, por quê? Porque eu quero é plantar, e se Deus está usando você, para levar a palavra dele, através da minha voz, a mais pessoas, meu Deus, eu fico muito feliz com isso, muito feliz, e eu quero dizer a você, faça a obra, hoje eu coloquei aqui, o Salmo 16, versículo 2, que ela compartilhou, no Face dela, a Tassiana Câncer, o que quer dizer, digo ao Senhor, Tu és, o meu Senhor, além de Ti, não tenho, outro, bem, meu Deus, que lindo, Senhor, Tu és, o meu Senhor, Imagine, você falando para Jesus, Senhor, Tu és o meu Senhor, e além de Ti, Deus, eu não tenho mais nada, mais nada, Senhor, sabe por que, que nós falamos isso, para Deus, Senhor, além de Ti, nós não temos mais nada, porque existe, alguma coisa, mais importante, que é Deus, então, tudo aquilo, que Deus nos der, é bênção, é, mas, é secundário, fica em segundo plano, porque Ele, Deus, está em primeiro plano, então, quando o salmista, Davi, diz aqui, Tu és, o meu Senhor, além de Ti, não tenho, outro, bem, ele está dizendo, exatamente, Tu és, o mais importante, em minha vida, Tu és, o que eu tenho, de melhor, Senhor, eu não tenho, nada, mais importante, do que o Senhor, Davi, Tu és o ar, que eu respiro, anseio, pela Tua presença, como a coça, pelas torrentes de água, olha que coisa linda, então, nós temos que ter, esse desejo, porque isso, nos faz, um bem tão grande, amar a Deus, meu Deus do céu, amar a Deus, nos faz, um bem tão grande, irmãos, primeiro, porque, quando nós amamos a Deus, nós sentimos, o amor dEle, e ao sentir, o amor de Deus, nós ficamos, além de todos os problemas, de todas as dificuldades, nós ficamos, além das nossas angústias, dos nossos medos, ficamos, muito além disso, por quê? Ai, porque eu tenho um Deus, que eu amo, e Ele me ama, e Ele cuida de mim, não é não, Antônia Neves? Antônia Neves, Deus te ama, ao Siete Moura, Deus te ama, Maria de Fatma Ribas, Deus te ama, Ele é apaixonado por você, e quando nós, declaramos esse amor, fazendo a obra dEle, fazendo o que Ele mais gosta, pregar a palavra dEle, levar a palavra dEle, às vezes, você se sente, tão pequenininha, mas você não tem Face? Tem, você não tem WhatsApp? Tem, olha o canal aí, para pregar, às vezes, a pessoa tem canal, tem tudo, hoje você faz o Instagram, tudo de graça, meu irmão, tudo de graça, o que custa você, pegar agora, nesse momento, pronto, eu vou entrar aqui agora, olha como é fácil, preste atenção como é fácil, porque não tem dificuldades, irmão, não bota dificuldade não, pelo amor de Deus, minha irmã, não bota dificuldade não, para fazer a obra de Deus não, não bote não, não arranje desculpas não, olha, eu vou entrar agora aqui, nesse momento, vou entrar aqui agora, cadê, eu vou ficar, cadê, 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 cadê Jesus? Vou entrar aqui no, 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 chega Jesus aqui, eu posso entrar agora aqui, pronto, olha só, olha o que é que eu faço aqui, eu entro agora aqui, olha como é rápido, eu entro agora aqui, olha, vou fazer com vocês aqui, preste atenção, amados queridos irmãos, estou aqui na rádio TV Pão da Vida, estou no ar, no culto do lar, com muitas ovelhinhas, milhares do Brasil e do mundo, e em nome de todas essas ovelhinhas, representadas por essas ovelhinhas de pelúcia, eu quero deixar uma palavra para a sua vida, sabe qual é a palavra? É a palavra do culto do lar de hoje, é a palavra que está no salmo 16, no versículo 2, quando o salmista diz, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, e além de ti não tenho outro, outro bem, receba essa palavra, e não queira ter nada além de Deus, Deus pode te dar tudo, não tem problema, conforto, bênção, tudo bem, mas o maior bem que você tem, é Deus, amém? Olha aqui, já gravei, já está gravado, aí eu só faço aqui, posta, posto, pronto, daqui a pouco está no ar, vai atingir pessoas, pastor, mas a minha rede social é bem pequenininha, não despreze as coisas pequenas, porque um dia, eu desprezei esse canal aqui, que hoje está com 458 mil inscritos, 2011, eu abri esse canal, e desprezei ele, falei, fiquei uns dois anos sem postar nada, porque eu achei que não estava valendo a pena, era muito pequeno, só que lá fora, Deus estava usando as mensagens, que eu tinha postado, para impactar vidas, quando é um dia, vem o YouTube, me dá os parabéns, por um vídeo que eu fiz, com Deus não se brinca, famosos, um que eu tenho dois e um, e aí, o YouTube veio me comunicar, que esse vídeo, estava com mais de 7 milhões de acessos, e eu me arrependi muito, porque eu tirei esse vídeo do meu canal, postei ele agora recentemente, tirei ele do meu canal, e uma pessoa, baixou e postou no canal dela, e veio dizer a mim, que tinha postado, eu falei, meu irmão, fique em paz, não tem problema nenhum, fique tranquilo, pode fazer a obra, lá em Manaus, no Amazonas, os jovens de uma igreja, queriam comprar uma bateria, para o conjunto da igreja, baixaram as mensagens, do pastor Chico Chagas, colocaram em CD, várias mensagens, CD, e saíram vendendo nos sinais, e venderam, apuraram mais de 5 mil reais, e a bateria custava 4 mil e pouco, e foram contar para o pastor, pastor, nós baixamos as mensagens, do pastor Chico Chagas, vendemos os CDs nos sinais, a 10 reais, cada um pastor, já temos, mais de 5 mil reais, e a bateria custa pouco, mais de 4 mil, nós queremos autorização, para comprar a bateria, o pastor disse, mas vocês falaram, com o pastor Chico Chagas, pedir autorização a ele, para baixar as mensagens dele, os meninos baixaram a cabeça, não, a gente não falou não, o pastor, vamos ver, se a gente localiza o telefone dele, localizou o telefone, me ligou, eu estava até no ar, no culto lá, o pastor, pastor Chico Chagas, aqui é o pastor, não sei o que, Lopes, ele disse o nome dele, não sei o que, Lopes, lá de Manaus, pastor, estou ligando para comunicar ao senhor, que os jovens da igreja, tal, queriam comprar a bateria, baixaram suas mensagens, e juntaram mais de 5 mil reais, a bateria custa 4 mil e pouco, e eu queria saber, quanto é que o senhor vai cobrar, por eles terem baixado as mensagens, sem falar de nada, eu falei, meu Deus do céu, deu uma alegria, deu um grito de glória, pastor, estou feliz demais, que cobrar, pastor, diga a eles, que se quiser continuar, para comprar tudo quanto é instrumento, pode continuar, graças a Deus, as pessoas compraram, muitos compraram só para ajudar, mas outros compraram, e vão ouvir a palavra de Deus, que coisa linda, não tem problema nenhum, se você quiser baixar os vídeos, botar em DVD, vender, sei lá, fazer qualquer coisa com o material deste canal, ou de qualquer canal da Pão da Vida, que você quiser, pode ter certeza, você será abençoado, em nome de Jesus, porque o pastor Chico Chaga vai lhe abençoar, agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar fazendo isso, está bom? É porque o pastor Chico é bonzinho, é não irmão, é porque eu tenho uma visão de reino de Deus, a minha visão, a visão que Deus me deu, porque não é eu, é Ele que me deu, é uma visão de reino, visão de reino de Deus, quem tem visão de reino, não pensa em si, pensa na obra, pensa nas almas, pensa nas ovelhas, pensa nas pessoas, pensa em vidas, e você tem que pensar em vidas irmãos, compartilhe a palavra, compartilhe este culto, compartilhe outros canais de bênção, só não pode canal de igreja, explorando o povo, tomando dinheiro do povo, mas os canais sadios, os canais que pregam a palavra sincera, compartilhe, faça a obra, porque nós não temos, outro bem, além de Jesus Cristo, experimente fazer na sua igreja, faça, como os jovens fizeram da igreja, eu acho que é uma igreja batista, parece, ou é uma batista, ou é uma presbiteriana, é lá de Manaus, pastor Lopes, experimente baixar as mensagens do pastor Chico, botar em pendrive, que hoje quase não usam mais CD, ou mesmo em CD, ou baixar os vídeos das mensagens, tem muita mensagem bonita aí, nós temos quase 8 mil mensagens, que é quase 8, deixa eu ver quanto é que é, para mim, quando eu falo as coisas, eu gosto de olhar para mim, não falar errado, irmão, me perdoe, porque eu não gosto de falar uma coisa, e depois eu olhar e dizer, meu Deus, eu falei aquilo, mas não é aquilo, deixa eu ver quantas mensagens, quantos vídeos tem no canal, 8.400 vídeos tem no canal, hoje, 8.400, se você quiser baixar, usar, às vezes a sua igreja está prezando um dinheirinho, porque você chega, pede uma ajuda, quando você pede uma ajuda, preste atenção a dica dessa mensagem, que é de Deus, às vezes ela diz, me dê uma ajudinha para a nossa igreja, comprar uma bateria, comprar um violão, comprar uma guitarra, comprar isso, fazer o piso da igreja, fazer o teto, você pede, a pessoa dá dois reais, e acha que resolveu, mas quando você oferece algo a ela, ela sente que está comprando e abençoando a obra, então você chegar com um CDzinho, faz um envelopezinho bonitinho, bota o nome da sua igreja, mensagens do pastor Chico Chagas, para a sua vida, para o seu coração, baixa as mensagens em áudio, fica mais prático, bota no CD, sai vendendo a dez reais, um CD hoje, você vai gastar o que? Você vai gastar um real e pouco, vender a dez reais, pega o dinheiro, liga para o seu pastor, pastor está aqui, nós fizemos a campanha, vendemos, e se ele disser, mas e o pastor Chico Chagas, está aqui ele autorizando a gente a fazer, eita glória, eu sei Deus, que tem gente que vai abençoar a sua igreja, eita glória, não posso Jesus, eu sou louco por Jesus Cristo, apaixonado, arriado, pneus, quatro pneus, estrépio, macaco, chave de roda, triângulo, tudo Jesus, quantas vezes resolveste os meus problemas, foi exatamente por isso que me apaixonei, quantas vezes prometi e não cumpri, é Deus, quantas vezes, perdoe o meu ego, e guiado como cego, não queria ver, desse jeito, quantas vezes me animaste no caminho, foi Deus, me dando forças, para eu prosseguir, quantas vezes eu de tanto errar, resolvi te deixar, mas tu posses me buscar, não posso te deixar, Jesus, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não sei viver sem o Senhor, ainda se eu tentasse, eu não conseguiria, se a minha vida é tua, não posso, não posso me afastar, de ti, eu não suportaria, eu não suportaria, a tua ausência, Deus, nas lutas, desta vida, em vez de ter vitória, todas elas, eu perderia, quantas vezes tu foste meu remédio, quantas vezes a mão amiga eu senti, eita Deus, quantas vezes, foste meu advogado, de uma causa, alô Graciela Lopes, já que a Línica me diz, que Deus abençoe, minha amada, alô Milene Oliveira, Eliane Oliveira, mas eu não tinha opção, não tinha Jesus, se tinhas o melhor, para o meu coração, e não posso te deixar, Jesus, te deixar, não posso, não posso, não posso, ainda se eu te dasse, eu não conseguiria, se a minha vida é tua, não posso me afastar, diga para Jesus, a minha vida é tua, Senhor, é tua, está em tuas mãos, eu não suportaria, nas lutas desta vida, alô Cláudia Campos, queira Barbosa, sem Jesus, a gente perde tudo, e não posso, não posso, não posso me deixar, Jesus, alô Ana Lúcia, te deixar, não posso, Leida Rocha, Josiane Maria, ainda se eu tentasse, eu não conseguiria, se a minha vida é tua, alô Cláudia Campos, alô Cláudia Campos, eu não posso me afastar, eu não posso, eu não suportaria, Josiane, você não suporta, viver sem Jesus, não, Andeson Aparecida, todas elas eu perderia, nas lutas desta vida, em perda e vitória, todas elas eu perderia, Andeson Aparecido Bernardo, eita Deus, a Gilfão da Vida, foi em 24 horas com você, E aí, Emanuel Martins, como é que tá a menina? Josemara Francelino, Som da Vida, a Cláudia Campos, ao Céu de Moura, é muito mais rato, muito bem, você está bem, você está muito bem, porque você está no culto do lado, a Rádio TV Pão da Vida, falando de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo, eita Glória, alô Ana Lúcia e Valdendor em Fortaleza, eita Valdendor, olha o Valdendor, Ana Lúcia, um beijo na cabeça, no colação, como é que tá o Céu de Moura, orações para Lúcia, já está anotado, libera a aposentadoria, vamos Jesus, libera a tua filha, libera a aposentadoria dela, papai, é de Leuza, invenção, diga o Antônio do Porco, que eu estou mandando, um beijo na cabeça, na bocheza, e no colação, do Antônio do Porco, é de Leuza, lá em São Francisco do Conte, na Bahia, Eita povo baiano, povo abençoado de Deus, povo lido, alô pessoal de Gandu, querida irmã de Gandu, irmão Nilson, sua maravilhosa esposa, alô Jaqueline, irmão André, André, beijo no seu coração, meu negão, Deus abençoe sua vida, Vanusa Esche, como é que vai? É essa, Esche Oxé, que ele é Barbosa, e aí você, como é que tá? É lindo esse louvor, não é não? Esse cantor aqui, cantou essa música, ele chama-se Ananias, Ananias, deixa eu ver se eu mostro a foto dele, Ananias, quero muito bem o Ananias, é um cantor aqui de Mossoró, muito amigo meu, quero muito bem a ele, vou mostrar ele pra vocês, se assustam não, porque ele é muito bonito não, se ele tiver ouvindo, vai dizer, faz isso comigo não, pastor, mas eu tô brincando, ele até que dá pra assustar, Eita, Ananias, Ananias, você toma cuidado, o pastor Chico gosta de brincadeira, você não vai ficar com raiva de mim não, viu, não tô falando isso, mas fica com raiva não, aí que eu sei, eu sei é bonito, não é não, não vou mentir, tá aqui, Ananias, ele até que é engraçadinho, Ananias, né, pastor Anja tá morrendo de rir, assim, olhando com Ananias assim, eu fico pensando assim, Deus, tu és maravilhoso, né, é, porque um homem descasou, a mulher apaixonada por ele, isso é um milagre de Deus, né, eu, por exemplo, a pastora Jossanete, minha má, é milagre de Deus, né, e Ananias não é lá essas coisas também não, eu acho que eu sou mais bonito que ele, não sei, deixa eu ver, é a mesma coisa, é tudo feio, mas Deus, Deus não se faz bonito, Epa, Jesus, brincadeira, viu, Ananias, é brincadeira, brincadeira, mas você também não vai achar que você é bonito, você não é bonito, é não, é, dá pra quebrar o gai, né, João, Deus mandou uma esposa, graças a Deus, já desencaiou, já tá bom demais, não tem nem, você não tem nem de que reclamar, ninguém tá reclamando não, porque Jesus lhe deu uma esposa maravilhosa, uma mulher abençoada, não é verdade, trabalhadora, faz o que você deseja, aquela comidinha gostosa, abençoa a sua vida, só isso aí, meu irmão, mas agradeça a Deus, agradeça a Deus, que tem caba aí mais bonito que você, que tá solteiro, tá encaiado, tá chorando, tá pedindo uma noiva e não arranjou ainda, e você já tá casado, faz exemplo, rapaz, tá reclamando de quê? Não pode reclamar de nada não, vocês estão rindo de quê? É igual a Adriana, 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 arranjou a Adriana, Adriana também não é lá essas coisas não, Edileuza Invenção disse, pastor hoje tá com a corda toda, olha todo o porco, tem que agradecer a Deus por você, Edileuza, uma mulher, com seu caráter, com a sua coragem, com a sua determinação, um negão daquele, arranjar uma mulher bonita dessa, tem que levantar as mãos pro céu, toda e ela, pra andar de joelho, no meio da rua, agradecendo a Deus, vamos trazer conselho, irmãos, Tô brincando, até porque eu gosto de brincar, porque triste é o cão que não tem salvação, né ou não é? O Anderson apareceu, tá rindo aqui, eu acho que você também não é muito bonito não, cadê a sua foto? Mostra aí, porque quando, os feios, as pessoas feias, é as que mais riem dos outros, é, você pode prestar atenção, quando o cabra diz assim, fulano é feio, ele é feio também, é o meu caso, por exemplo, vamos escutar aqui agora, a paz do Senhor Jesus, é de que, mas porém, o meu dízimo, eu envio pra ele, o dízimo, eu sempre, envio do, salário do Edinaldo, pois eu não, eu não tava trabalhando, e eu, aí eu pegava um biquinho aqui, um biquinho ali, né, uma faixinha aqui, uma faixinha ali, e eu enviava também, porém, eu envia pedindo, pra que abrisse uma porta boa pra mim, né, e eu sei também que vocês oram, pra todos os dizimistas, pois eu vejo em todos os links, e agradeço por isso, porque, Deus tem me honrado muito, muito mesmo, financeiramente, Deus tem me abençoado muito, mas eu não podia deixar, eu não podia fazer isso, sem pedir autorização pro pastor, pastor Chico, por, porque eu sei que ele ora, e eu sei que as portas abriu, devido às orações da igreja, então, eu enviava o dízimo, só o do Edinaldo, porém, Deus abriu uma porta maravilhosa pra mim, eu tô amando trabalhar aqui onde eu tô, e, meus patrões são gente muito boa, são pessoas maravilhosas, porém, né, são católicos, cheio de santo aqui, mas, enfim, né, cada um com a sua crença, mas o que que eu quero saber do pastor, é se eu posso dividir o dízimo, porque eu tô congregando numa igreja da Batista, o pastor de lá, é, chama Lucas, ele é um pastor novinho, ele é esposa dele, porém, são pessoas maravilhosas, sabe, são uns pastores muito bonitinhos, são, tem um, uma sabedoria imensa, eu queria poder ajudar, pois a igreja tá precisando de dinheiro, tá precisando de uma reforma, tá precisando de, e são poucos membros, são pouquíssimos membros, sabe, são poucas gente, um, é, vai eu, né, e mais uns três, quatro casais, são muito pouco mesmo, vai mais adolescente, nossa, a igreja fica cheia de adolescente, ela é tão bonitinha, mas eu queria saber do pastor, se eu posso dividir o dízimo entre a Pão da Vida e a igreja, que eu tô congregando aqui, né, que aqui não tem Pão da Vida, eu tô indo da Batista, porém eu sou da Assembleia, sou da Assembleia, mas tem poucos dias, pouco tempo que eu tô indo na Batista, porque minha prima é de lá, ela me convidou, e eu gostei, são os pastores muito, sabe, é, muito prestativo, se liga, procura, sabe, eu, ele é muito, é, como é que eu explicar, se eu não vou na igreja, ele tá ligando, perguntando se houve alguma coisa, sabe, ele é uma pessoa assim, se preocupa com as ovelhas, então eu queria saber do pastor, se eu posso, se ele me permite fazer isso, porque, ele, é, dividir o dízimo, eu vou aguardar a resposta, amém? amém, querida Darlene Rosário de Minas Gerais, pode sim, minha amada, pode, né, Deus colocou no seu coração, faça, eu só peço aos irmãos, que não divida, com essas igrejas, que vêm de milagre, com esses pregadores, sabe, que estão fazendo barbaridades aí, não, essas pessoas, não devem ter o seu dízimo, para você não amaldiçoar a sua vida, olha, hoje nós temos, uma quantidade grande de pessoas, falando em nome de Deus, e o que elas não tem na vida é Deus, porque as coisas de Deus, são sinceras, as coisas de Deus, são puras, né, tem gente que é, é uma lamúria, se fazendo de vítima, contando doença, desgraça, meu Deus, eu preciso, como se estivesse, implorando a você, para você ajudar ela, então essa pessoa, não é de Deus, porque quem é de Deus, vai orar, e quem toca os corações, é Deus, é como os vendedores, de milagres, que estão nas igrejas, vendendo milagre, você só vai receber, se fizer isso, se fizer aquilo, não, a essas pessoas, eu digo a você, não entrega o seu dízimo, porque você está, se amaldiçoando, elas recebem, são amaldiçoadas, e você também, fica amaldiçoado, por quê? Porque está abençoando, quem está fazendo a obra, contra a vontade de Deus, por exemplo, você tem uma igreja, que você não vê nada, na igreja, não acontece nada, às vezes, é um prédio bonito, mas a igreja, não tem uma obra social, os irmãos, passam fome, dentro da igreja, sofre, dentro da igreja, a viúva está lá, precisando de uma receita médica, não tem, precisando de um advogado, para resolver uma situação, não tem, então, você começa a perceber, meus amados, que essa igreja, ela não é uma igreja, que pratica o cristianismo, que segue aquilo, que Jesus ensinou, você tem que ver obras, tem que ver obras, porque irmãos, eu tenho dito aos pastores, de outras igrejas, que às vezes, eu me encontro com eles, aqui em Monsoró, já me encontrei até, em algumas cidades aqui, vizinho também, em algumas cidades, eu fui, eles vieram me conhecer, conversar comigo, e outro dia, um pastor disse assim para mim, aqui em Monsoró, pastor Chico, por que o senhor, não faz um congresso, de pastores, para o senhor ensinar, sua experiência a eles, para que as igrejas deles, também cresçam, eu falei, meu irmão, eu posso até ensinar, mas eu vou ensinar o que? Eu vou ensinar, o que você já sabe, que, no Ministério Pão da Vida, a gente procura, fazer exatamente, aquilo que Deus quer, amar, as nossas ovelhinhas, respeitá-las, socorrê-las quando necessário, estender a mão, aceitar a todos, amar a todos, sem distinção, e quando for fazer as coisas, consultar a Deus, se pode ou não fazer, meu irmão, é isso que eu faço, não há nada, só se eu for ensinar isso, mas isso você já sabe, porque está na palavra, né, a igreja Pão da Vida, é uma igreja de multiplicação, as pessoas que dizimam aqui, que ofertam aqui, que fazem votos, com essa igreja, elas recebem bênçãos, extraordinárias, você viu a irmã dizendo aí, a irmã que acabou de falar agora, ela dizendo, quanto Deus multiplicou, na vida dela, então quando você é dizimista, de uma obra, que é uma terra fértil, quando o seu dismo, ele vai, socorrer pessoas, abençoar pessoas, aí você, está entendendo? E o que, Deus está, movendo, pessoas, para abençoar esta obra, e a obra está crescendo, nós estamos abrindo agora, ontem eu conversei muito, com o pastor Marcos de Alagoas, irmãos, diga aí, a nossa igreja, em Junqueiro, Alagoas, pastor Marcos, pastor Manuel, sua digníssima esposa, irmão, irmão David, sua esposa, irmão Daniel, essa igreja aí, ela nem nasceu ainda, a igreja, já está a ponto, uma igreja, na zona rural, a ponto de botar o telhado, já vamos fazer agora, o orçamento do telhado, e a igreja na cidade, o prédio, está ficando pronto, aqui vou mostrar a vocês, para a glória de Jesus Cristo, pastor Marcos Ferros, está lá, ele mandou para mim aqui, o púlpito, ele aumentou o púlpito, está vendo, ele aumentou o púlpito lá, nós já compramos o som, completa a igreja, está indo para lá, mandamos fazer a lona, da frente da igreja, a placa, do púlpito, a lona do púlpito, e a placa da igreja, e o pastor está preocupado, ele conversou comigo antes, pastor Chico, eu estou preocupado, porque, a nossa igreja aqui, vai caber, apertado, cento e poucas pessoas, e nós temos no grupo da igreja, que já reservaram camiseta, com a palavra promessas, 84 pessoas, a igreja nem abriu ainda, já tem 84 pessoas, dizendo que quer camiseta, porque participa do grupo da igreja, fora as pessoas lá em Junqueiro, que estão dizendo, que vão participar da igreja, olha aqui, a obra que está sendo feita lá, Lígia, ligo já para você Lígia, olha aí, a obra que está sendo feita lá, na igreja, está em reforma, o prédio lá, onde vai ser a igreja, mostrar a vocês, aqui é a construção, construção da igreja, na zona rural, a igreja já está toda fechada, só que essas paredes, já estão a ponto de receber, receber o teto, isso aí ele mandou, alguns dias atrás, de tijolo, quer dizer, por que eu estou falando isso aqui, estou falando isso aqui irmãos, porque a obra, não precisa de subterfúgio, não precisa você enganar ninguém, tomar dinheiro de ninguém, faça as pessoas ofertar com amor, dizimar com amor, e você verá a obra de Deus, então assim, só não aconselho os irmãos, a abençoar obra, que tem mentira, entendeu? olha aqui, olha a nossa igreja, quero mostrar para vocês aqui, a igreja dos jardins, a igreja onde o pastor Adson, e a pastora Milay, são pastores, veja aí, eu fiz um afio mais lá dentro, olha, olha como é bonita a igreja, a igreja dos jardins, a única igreja que, por enquanto, eu sei que viram outras, isso é bom, não é ruim, é ótimo, mas essa igreja, é a igreja, do bairro Jardins, Isla Verde, e Horizona, são três bairros, estão construindo outro, ela fica na entrada, na entrada, dos três bairros, e vai ficar na entrada, dos quatro bairros, quando o outro estiver pronto, então, quando nós fazemos as coisas, deixa eu tirar aqui, essa tela, para ficar melhor, para você ver, quando nós fazemos as coisas, para Deus, nós fazemos as coisas, de uma forma, que as pessoas, sintam, que há um amor, pela obra, um amor pela obra, olha que igreja linda, é bonito ou não é, as cadeiras todas, igual a cadeira da sede, olha aí o pastor Adson, as cadeiras, igual as cadeiras da sede, cadeiras confortáveis, com instrumentos musicais, um som muito bom, uma igreja muito bonita, igreja, prédio próprio, isso aí não é alugado não, isso aí é prédio próprio, uma igreja que, todo mundo que passa, fala rapaz, que igreja bonita, uma igreja onde as pessoas, do Isla Verde, do Horizona, Isla Verde, do Horizona, e jardins, esses três bairros, as pessoas, tem essa igreja, com salinha de criança, com gabinete pastoral, com estacionamento, uma igreja completa, tem até uma copinha aí, para fazer um cafezinho, para o pessoal tomar, na hora que estiver adorando, tem pocinho de jacó, todo dia, de segunda a sexta, meio dia, aí nessa igreja, a pastora Milagre, o pastor Adson, estão com os irmãos e as irmãs, fazendo esta obra aí, uma igreja muito bem feita, isso aí meu irmão, são seus dias, suas ofertas, aí é prédio próprio, é uma igreja construída, em cima de três terrenos, desse conjunto, na época o pastor Aldri, e a pastora Gemima, que dirigiram essa igreja, até pouco tempo, pastor Aldri, foi comigo na construtora, comprar os terrenos, nós oramos por um terreno, tem um vídeo, eu mostrei para vocês, nós fomos lá, olha a salinha das crianças, nós fomos lá, orar por um terreno, e Deus fez o que? Deu três terrenos, porque um terreno, a igreja ia ficar bem pequenininha, e aí nós fomos lá, e compramos para a glória de Deus, Jesus nos deu, três terrenos, e nós construímos essa igreja, que ficou linda, maravilhosa, para a glória de Deus, e assim, nós estamos fazendo agora, eu, irmão Adriano, a irmã Manu, nós estamos fazendo um documentário, sobre a igreja Pão da Vida, a gente vai mostrar, nós vamos mostrar, as obras da igreja, para que pastor, para que você que é dizimista, que é ofertante, você sinta prazer, em dizer, meu Deus, quantos tijolinhos tem aí meu, para você ver, porque você é abençoado, olha aí, onde é que está a sua oferta, seu dízimo, imagina essas irmãs, nos cultos matinais, no pocinho de Jacó, nos cultos à noite, pessoas aceitando Jesus, adorando a Deus, tem uma igreja desse porte, aí, para adorar a Deus, no local que eles amam, a casa do Senhor Jesus, a casa de oração, a casa onde Deus restaura, vidas, onde o Senhor, abençoa o seu povo, então, eu presto contas irmãos, e eu tenho dito aos pastores, não tem segredo, mostre para os irmãos, aonde é empregado, os dízimos e oferta deles, mostre para eles, para eles sentirem orgulho, para eles sentirem prazer, em ofertar, em dizimar, em ver aonde está sendo empregado, o seu dízimo, a sua oferta, aí era o drone, estava voando lá, o irmão Adriano, estava fazendo uma tomada de imagem, vou até mostrar para vocês aqui, uma tomada aérea, a tomada aérea, olha aí, pelo tamanho da igreja, e o tamanho das casas, dá para você ver, que é uma igreja, de um porte médio grande, é uma igreja muito abençoada, para a glória de Deus, como é toda a pão da vida, toda a pão da vida é abençoada, então, aí está meu irmão, pronto, estou mostrando a você, uma prestação de contas, aí está, seu dízimo, sua oferta, transformada numa casa de oração, numa casa de louvor a Deus, num momento, em que Deus, ama, a você, que é dizimista e oferta desta obra, porque você ajudou a construir esta obra, aí, e na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, na Inglaterra, em todas as partes do Brasil, vários estados, Deus, tocou seu coração, para abençoar a pão da vida, e a pão da vida, construir esta obra, para a glória do nome santo de Jesus, você sente alegria por isso? Porque eu me alegro muito, quando a gente pode, mostrar as pessoas, a obra de Deus, o zelo que nós temos com a obra, o amor que nós temos com a obra, as coisas lindas, maravilhosas, que nós temos com a obra, irmãos, eu louvo a Deus, glorifico o nome do Senhor, pela vida de cada um de vocês, que tem feito, coisas lindas, através da pão da vida, abençoado, vidas, imagine, quantas almas, nós já ganhamos para Jesus, irmãos, hein? Você já pensou nisso? Quantas almas, nós já ganhamos para Jesus Cristo? Nas igrejas pão da vida? Quantas almas, Jesus, nós já ganhamos para o Senhor, meu Pai? Quantas vidas, meu Pai, já não foram edificadas, porque o Senhor fez a obra? Ah, Deus, como é lindo, maravilhoso, o Teu amor por cada um de nós, como nós glorificamos o Teu nome, meu Pai, e agradecemos pela vida de cada um desses dizimistas, desses ofertantes, que fazem, Pai querido, esta obra junto conosco aqui, Pai, olha aí o tamanho das casas, imagina aí o tamanho da igreja, você está vendo as casas inteiras ali, construídas ali no conjunto, está vendo? E agora imagine aí, imagine, agora, o tamanho da igreja, e pelas casas, o tamanho do caminhão, pronto, pelo caminhão, o caminhão está passando lá, um caminhão grande, né? Você percebe lá, pelo caminhão, você percebe o tamanho, que é isso aí. E nós estamos, amados, queridos de Deus, nós estamos fazendo uma grande obra para Deus. Quando eu digo nós, é eu e vocês todos, dizimistas e ofertantes desta obra, nós estamos fazendo uma grande obra para Deus, e Deus está feliz comigo e com você. Por que, pastor? Porque você tem feito essa obra junto conosco. Olha aqui, mostrar a você aqui, o Call Center, o Centro Administrativo da Pão da Vida, como ele vai ficar depois de pronto. Olha como vai ficar lindo. Você vinha a Mossoró, visitar a Casa do Pai, a Fazenda do Pai, as igrejas, de Mossoró e da região, entrar nesse Call Center, nesse Centro Administrativo, um Centro Administrativo da Pão da Vida, você entrar nele e dizer, nossa Deus, eu ajudei a fazer isso aqui. Nossa Pai, aqui está um, meu amor está aqui nessa igreja. Você já pensou nisso? Você já pensou o quanto é importante você viver essa alegria? eu me emociono. Eu me emociono, irmãos. Eu me emociono porque eu sei o que isso significa. Eu sei, meus amados, o que isso significa. O que significa para mim? para mim, para Deus, para vocês. Sabe, isso é muito importante porque tem muita gente, amados, que está fazendo a obra de Deus, oferecendo migalhas para Deus. migalhas, migalhas, irmãos. Oferecendo migalhas. Tem gente que vai fazer a obra de Deus e quer oferecer a Deus o resto. Irmão, não ofereça o resto para Deus, não. Não ofereça, não, porque Deus não quer. Deus não quer o seu resto. Aleluia. Deus não quer o seu resto. Como assim, pastor? Deus quer que você veja que Ele tem amor por você. Olha aqui a Casa do Pai filmada ontem, do alto. Fizemos essa tomada ontem. Toda essa parte de barro aí vai ser tudo intertravado agora, tudo calçado, duas praças, outro galpão. Está vendo os galpões? Dois, olha. O telhado grande é os alojamentos onde vão ficar os internos, os moradores de rua. E os telhados menores são os galpões. Aqui do lado, entre a quadra de esporte e esse galpão, vai ter outro galpão e a área onde vai ter onde vai ter a chega Jesus, onde vai ter a hortaliça. Pois é, você que é desimista que é ofertando esta obra, você tem participação nisso aqui, irmãos. Tem participação sua aqui, irmãos. Eu estou dizendo a você que há uma recompensa de Deus grande, uma recompensa de Deus grande. Algumas pessoas falam, pastor Chico, o senhor fala que só faz o melhor para Deus. Irmão, eu lhe pergunto, Deus só faz o melhor para você? Deus só faz o melhor para você? Porque para mim ele só faz o melhor. Ele sempre fez o melhor para mim e eu acho que para você também. Então, porque se Deus faz o melhor para você, porque você está querendo oferecer o que não presta para Deus? Porque você quer oferecer resto? Hein? Me explique. Me explique por que que você pega o resto e quer dar para Deus. Hein? Escuta o que eu estou falando para você ser abençoado. Você que tem um coração duro, você que tem a mão mirrada, você que faz as coisas para Deus com dificuldade, tem dificuldade para fazer as coisas para Deus. Porque tem gente que tem dificuldade para fazer as coisas para Deus, sabia? tem gente que tem dificuldade. Olha eu mostrando aqui ontem, isso aqui foi ontem, lá na casa do pai. Presta atenção, vou tirar o áudio e passar isso aqui para você ver. Muito bem, amados queridos, estamos mais uma vez aqui na casa do pai, o irmão Adriano está aí pilotando o drone, está fazendo umas tomadas aéreas de imagem, né? Solicitada pela arquiteta para fazer o paisagismo. essa área toda que vocês estão vendo aqui molhada, porque choveu muito, que é a área de barro, vai ser toda calçada pelo intertravado. Está vendo aquela ruma de... Ali são tijolos de cimento, como esse aqui, olha. Tijolos de 8 centímetros para poder calçar aqui e suportar até caminhão. Vai ficar assim, essa área todinha vai ficar igual aqui, ó. Vai ficar igual aqui, essa calçada, está vendo? Vai ficar todinha assim, ali do lado da quadra de esporte vai ter uma pracinha de um lado, uma pracinha do outro. Ali, ao lado daquele galpão, vai ter outro galpão de cá e essa área de cá vai ficar para plantio, para hortaliça, né? Nós teremos três galpões. Esse galpão, aquele que já está pronto e outro ali para as oficinas, né? Nós temos um companheiro ali limpando ali, os homens estão trabalhando aqui, né? fazendo esta obra. Isso aqui é o... já é parte do paisagismo, que é um canteiro que o Mestre da Aguimar aqui, mais negão, está fazendo aqui, olha. Aqui vai ser cheio de areia e vai ser plantado árvores aqui, para ficar tudo verdinho, tudo bonitinho, né? Olha aqui, mais intertravado aqui. Pronto, está vendo essa área da piscina aqui? Pronto, isso aqui tudo é intertravado. Então, toda essa área de barro vai ficar desse jeito aqui, está vendo? Aí, o Mestre da Aguimar está ali, agarrado na obra ali, né? E aqui no pé, aqui nós vamos colocar bancos de ferro, né? Só não nessa área aqui que vai ficar muito estreito, se botar, mas nessa aqui vamos colocar aqui, vamos colocar ali, né? Para o pessoal sentar, o pessoal está tomando bem na piscina, vão sentar, vão ter onde sentar, né? Uma área dessa forma. Olha, a casa do pai em cima já está toda telada, está vendo aí? Foi feita essas grades, né? Para evitar que os internos quando estiveram lá em cima, pulam lá de cima. Por quê, pastor? Porque nós vamos lidar com pessoas viciadas, né? Pessoas que estão saindo das drogas, e essas pessoas, elas têm aqueles, aqueles, digamos assim, aqueles ataques, né? Pela abstinência, sentindo falta das drogas, e aí a gente tem que ter segurança, até porque se não tiver isso aí, a vigilância sanitária não libera, não libera, porque não tem segurança para eles, então tem que ter essa segurança aí, entendeu? Então é preciso, olha, ali vai ser, ali mais perto, ali não estão aqueles tijolos, vai ser uma pra cima e do outro lado, o outro, e um caminho para ir para a quadra ali, Para o pessoal jogar, bem? Olha aí como é que está. a gente tirar todo esse barro aqui, ficar tudo calçadinho, naquela região lá, ao lado da quadra ali, vai ser a área de horta, onde eles vão plantar a horta, né? O nosso trilha, o morador de rua tomar banho, cortar cabelo, está lá dentro daquele galpão ali, guardado. Vamos reformar ele todinho agora, deixar ele zerado, se Deus quiser, né? Amém? Só mostrando para vocês aqui, para vocês verem. o Adriano está fazendo aqui, uma tomada, olha lá o drone, onde é que está? Lá em cima, ele está fazendo uma tomada de imagens e fotografando, porque a arquiteta pediu fotos. Viu, Adriano? Tem que tirar de lá, de cá, de cá e de cá. Quatro fotos. É. E ela vai, com essas fotos, é que ela vai montar todo o paisagismo aqui e me mostrar, para me aprovar ou não, né? Aí, aprovado, a gente vai montar em prática, do jeito que ela disse, ou pedir que ela mude alguma coisa. Deus está amado. Deus abençoe. Pois é, queridos. Então, eu mostro assim, sabe para quê? Porque eu quero que as pessoas que acompanham o pastor Chico Chagas entendam o que é bênção. O que é bênção, irmãos? Tem gente que amanhece o dia na internet procurando bênção, procurando uma palavra, procurando um caminho, procurando um jeito de ser abençoado. Aí, o pastor entra falando de uma obra abençoada dessa, Deus dando a ele, mostrando a ele, está aqui, ó. Está aqui a obra para você abençoar e ser abençoado. Aí, a pessoa vai, quando começa a ver o pastor mostrar essas coisas, aí, eu já vi isso, vai para outro canal, vai para qualquer lugar, despreza, despreza, a obra despreza o que o pastor está mostrando para ele, ai, sei com ele, sabe disso? Pronto. Passou na frente dele a oportunidade de ele semear e ser abençoado. Já ouvi vários testemunhos de pessoas dizendo, pastor, eu abençoava a pão da vida, deixei de abençoar e passei por um sufoco que Deus me livre, voltei com tudo para abençoar porque fora dessa obra, o senhor precisa ver o que eu passei. Porque quando você planta em terreno fértil, tem multiplicação de Deus para a sua vida. E quando você planta num terreno que não é fértil, você não vai colher nada. Quem planta em terreno que não tem fertilidade, vai colher alguma coisa? Não, não vai. Não vai colher nada. Mas quem planta em terreno fértil, vai colher. Às vezes, as pessoas que acompanham o pastor Chico Chagas podem pensar que o pastor Chico tem mania de grandeza. Tem gente que pensa, sabia? É, o pastor Chico tem mania de grandeza. O negócio dele é tudo caprichado. E é mesmo. Olha aí. É tudo assim. Tudo feito com a melhor qualidade. A empresa do engenheiro Alexandre Almeida que nós contratamos. O irmão Dagmar que trabalha comigo há mais de quatro anos, que é mestre de obra. O pastor Rawlinson que é o homem das compras, ele sabe que eu não quero que compre nada de segunda para Deus. Nada. É tudo de primeira. O intertravado que eu comprei para calçar a casa do pai agora é o melhor que existe. É mais caro? É. Mas é para Deus. É para morador de rua, pastor. Sim, mas é para Deus. É para Deus que você está fazendo. Eu estou aqui falando para você ser abençoado. Receba se você quiser, meu irmão. Eu estou dando a oportunidade de você ser abençoado. Você sabe o que é isso? É eu lhe dando a chance, a oportunidade de você ser abençoado. Porque tem gente que a bênção passa nas ventas dela, de frente a ela e ela não recebe. Ela não recebe porque não quer receber. Simplesmente não quer receber. Por quê, pastor? Porque acha que não vale a pena. Então pronto. Vai ficar aí. Remando no seco, pagando preço, sofrendo. Desse jeito que eu estou falando. Vai ficar aí. Por quê? Porque não deu ouvidos ao que Deus falou. Não prestou atenção ao que Deus falou. Não prestou atenção nas coisas de Deus. Amados, o negócio é sério. O negócio é sério. Se você quer ser abençoado, abençoe a obra de Deus reconhecendo que é de Deus. Porque senão, irmãos, você não vai a lugar nenhum. Tem pastor que até passando a ceia o vinho dele é o pior vinho que existe. Ele compra o pior para Deus. Sabia disso? Ele compra o pior para Deus. Aí vai, fica depois chorando. É porque os irmãos não contribuem. Os irmãos não ajudam. Sabe por que os irmãos não ajudam, pastor? Porque você não faz o melhor para Deus, pastor. Você não honra. Você não tem o princípio de honra. Você não tem respeito com as coisas de Deus. E quem não tem, Deus tira, meu irmão. Meu irmão, Deus tira de quem não tem respeito, reverência com a obra dele. Nós temos que entender isso. Ou você entende isso ou você vai ficar mapeia. Tem muita gente aí que fica dizendo não, eu não entendo. Não entendo porque o pastor Chico a igreja cresceu, a igreja isso, a igreja aquilo. Você não entende não, mas eu entendo. E os irmãos que são da pão da vida entendem que a igreja cresceu porque Deus vê o zelo, o amor que o pastor Chico Chagas tem por essa igreja. Respeito, irmão. Respeito. Respeito com a obra de Deus. Zelo com a obra de Deus. Cuidados com a obra de Deus. Você está recebendo essa palavra aí? Parece uma palavra dura, né? Mas é uma palavra de bênção para a sua vida. É uma palavra de bênção. Eu estou dando uma palavra de bênção para a sua vida. Eu estou mostrando a você como ser abençoado. É, pastor. Tem hora que a gente não quer receber. Aí se você não quer receber, meu irmão, aí eu sinto muito. Lamento muito que você vá sofrer tanto por não receber aquilo que Deus tem para te dar e que Ele quer te dar. É uma pena que muitas pessoas não entendam o que Deus tem para dar. Bênção sem medidas. Coisas grandes que o Senhor tem para fazer na sua vida e às vezes não faz. Sabe por quê? Porque você não dá lugar. Não adianta achar ruim, não. Eu estou pregando aqui bênção para a sua vida. Eu estou aqui pregando para você o que você tem que fazer para ser abençoado. Só tem gente que quer venha a nós o vosso reino e de volta ao reino nada. Tem ou não tem gente assim? Tem. Tem pessoas que é assim. Elas querem as bênçãos de Deus, elas clamam pelas bênçãos de Deus, sabe? Elas fazem tudo para receber o que Deus tem para dar, mas não quer dar nada para Deus. E aí, pastor? não recebe nada. E é, pastor? É. Não vai receber nada. Vai ficar patinando no seco. E quando eu for reclamar para Deus, Deus vai dizer, eu tenho alguma obrigação de lhe dar alguma coisa? Eu preciso lhe dar alguma coisa? Você fez por onde merecer alguma coisa de mim? É isso que Deus vai dizer. Você fez por onde? Não, não fez. Então, dá licença. Dá licença aí. Se você não fez por onde? O que é que você está querendo? Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você for fazer as coisas para Deus, ofereça a Ele o seu melhor. O que é o melhor, pastor? É o melhor que você tem. O melhor que você tiver, você oferece a Ele. o melhor. O melhor. Pastor, eu vou eu vou dar uma cadeira para a minha igreja, vou comprar. Não vai chegar lá e dizer, cadê a cadeira de promoção? Aí você senta na cadeira, a cadeira chega, balança, aquelas cadeirinhas de plástico que se sentar um gordinho como eu, ela já aba as pernas rebola a pessoa no chão. compre essa não, meu irmão. Compre a melhor. Chegue lá, cadê a cadeira? Está aqui. Ontem eu quero a melhor. Cadê? Está aqui. Eu quero essa. Quero essa aqui. É para Deus. Eu quero dar essa cadeira para Deus. Compre a melhor. Sabe por quê? Porque Deus vai te abençoar. O princípio da honra parte do princípio de você ter respeito, ter reverência. Olhe para Deus agora. Imagine assim. É Deus. Deus me deu o melhor. Ele me deu Jesus Cristo, o filho dele. A Bíblia conta que ele tirou o filho dele que estava do lado dele e mandou para a terra para morrer por nós. Então eu não posso dar o pior a ele. Não posso. Eu tenho que dar o melhor. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, vai ficar sem receber. Vamos trazer mais um conselho aqui, amados. Bom dia, pastor Francisco Chaga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Cristo venha nos unir mesmo um pouco à distância. Em oração. Eu oro pelo Senhor. Eu só oro por mim e minha família. Eu oro pela sua família, seu ministério. Eu estava escutando aqui uma pergunta de uma irmã. Por que os pastores não querem casar? as pessoas só que foram casadas primeiro não se viam. Eu escutei, né? Eu queria saber, pastor. Eu acho que eu não vivo bem, não sei, não vivo feliz com o meu viúvo. Mas ele não quer casar de jeito nenhum. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou agradando a Deus ou eu estou... Deus não está se agradando de mim. porque a gente vive junto, né? Mesmo respeitando um outro. Mas eu fico em dúvida. Eu tenho... Fico, uma vez eu me perturbo por causa que... Ele não entende, sei lá, se é porque ele é ateu ou é porque ele não entende na palavra de Deus. Ele diz que não existe isso. Só existe um Deus. Eu digo pra ele que o maior pecado é a pessoa rejeitar, não acreditar, é no nome de Jesus e não crer no nome de Jesus e será salvo de tua casa. Ele diz que não existe isso. E não quer casar, não. De jeito nenhum. E eu estou me perturbando, ficando perturbada porque eu estou como se eu tivesse... Meu ministério parado, né? Ministério de louvor muito lindo que Deus colocou no meu coração e na minha boca, mas eu estou parada. Estou parada. Eu vou nas igrejas, nas igrejas, não me dar oportunidade para louvar para nada. Por causa que o povo vê que eu sou junta com ele, né? Por mais que ele me respeite, eu respeito ele, mas as pessoas não dão oportunidade. Aí eu não, não está nada no mundo. aí faz seis meses que ele infartou, cuidei dele. Às vezes eu penso, eu desejo de ir embora, eu quero ir embora, deixar ele. Mas me dá aquela dor no coração e aquele medo de eu desagradar a Deus, de Deus ficar triste comigo. não sei, não sei, pastor. Quero dar vontade de ir embora, me sinto prisionada, não sei. No mundo espiritual, muito prisionada, sem força. Não sei o que eu faço, o que o senhor me diz, pastor, em nome de Jesus. Ele não casa não, de cheque nenhum. O que o senhor acha? Continue com ele, cuidando dele? ou eu tomo a decisão de sair para fazer a hora do senhor onde Deus permitiu, onde ele me colocar. Porque Deus me escolheu para evangelizar e Deus me deu o dom do louvor para a glória dele, tudo para a glória dele. Muito bem, minha amada. Eu vou dar um conselho a você. E vou pedir em nome de Jesus que você obedeça. Que você não seja aquela crente aquela crente que aquela crente que pede o conselho, porque tem crente assim. Tem crente que pede o conselho ao pastor, só para pedir. Só para pedir, irmãos. O pastor dá o conselho, mas ela vai fazer exatamente o contrário. Tem ou não tem assim? Ela escuta o pastor, eu quero um conselho do pastor. Aí vai fazer o contrário do que o pastor ensinou. Olha, quando eu comecei a namorar com a pastora Jossonete, me perdoe falar tanto da minha vida, porque eu tenho que usar meu exemplo de vida para poder falar com vocês. Aí a pastora testemunha, eu dizia para ela que ninguém me levava mais para o altar. Eu tinha ficado viúvo, tinha me envolvido com várias pessoas, relacionamentos que passaram na minha vida e eu tinha dito que não queria mais nada com ninguém. e eu dizia para meus filhos, dizia, olha, mulher nenhuma a mais me leva para o altar. Acabou-se. Eu tinha isso comigo. E a pastora Jossonete tinha vontade de casar, mas eu tinha voltado para Jesus, ela tinha aceitado Jesus e nós continuávamos juntos sem ser casados. Nem no civil, nem no religioso. E ela começou a orar e ela fez uma campanha só ela e Deus e eu fui quem chamei ela para casar. Eu fui quem disse, vamos casar. Eu fui no cartório, deu os nomes, arrumei tudo, fui lá. Um dia eu cheguei, peguei na mão dela, falei, bora, 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 o casamento é agora. Como é que é agora? E a gente foi casar. No civil. Depois, meu irmão, Raimundo Donato, pastor Raimundo Donato, lá de do Pará, veio e nos casou. Então, diante disso que Deus fez na minha vida, por que é que eu vou dizer a você que você deva desistir dele, você deva abandonar ele? Não, você não deve abandonar ele. Né? Eu não sei por que que os homens às vezes não querem casar. Porque o direito da mulher é o mesmo. Irmãos, é o mesmo direito. a mulher sendo casada ou não, ela tem o mesmo direito. Se a preocupação é em relação que a mulher pode ter direito em um caso de uma separação, na divisão de bens, isso é besteira, porque ela tem o direito do mesmo jeito. É a mesma coisa. O casamento é só uma oficialização pública. por isso que é na frente de todos, que é para todo mundo ver que você casou. Então, não se angustie com isso. Pastor, ele não quer casar de jeito nenhum. Mas deixa eu dizer isso. Olha aqui, a Maria Paula dizendo, meu marido também falava que não queria casar. Está vendo aí? É Deus confirmando que eu estou pregando ou não é? Está vendo aí? Por que, irmãos? Porque o homem diz, como eu dizia, que mulher nenhuma me levava mais para o altar, mas não é o homem que manda nele, não, minha irmã. Quem manda é Deus. No dia que Deus determinar, ele vai lá. Ele é que vai fazer como eu fiz. Deus vai mandar ele chamar. Quem mandou foi Deus. Mandou o pastor Chico chegar na pastora José. Bora casar, bora casar, bora casar. Deus coloca no coração dele uma pressa tão grande que talvez não dê nem tempo para você vestir esse direito. Entendeu mesmo? Entendeu os mistérios de Deus para a sua vida? Então é isso. Não se desespere. Por que você vou largar esse homem porque ele não quer casar comigo? É a mesma coisa de você estar dizendo que Deus não tem poder para mudar o coração desse homem. arrancar esse coração de pedra, esse coração duro e colocar um coração apaixonado por Jesus e cheio do Espírito Santo. Quando eu abro mão da minha bênção, eu estou de uma certa forma declarando que o meu Deus não tem condições de resolver aquela situação. E Deus fica chateado. E eu vou lhe mostrar na palavra que Deus fica. Hebreus capítulo 10 versículo 38. A palavra diz, Deus está dizendo, olha, não há alegria na minha alma por ele. Por quê? Porque desistiu, porque não acreditou. Se o meu justo viverá da fé, justo é quem é justificado pelo sangue de Jesus e pelo sangue de Jesus é inocentado, é perdoado. Então, se o meu justo viverá da fé, se ele retroceder, se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele deixar de acreditar, não há alegria na minha alma por ele. É isso que Deus está dizendo. Então, eu vou entristecer o coração de Deus por não acreditar que Deus pode fazer. Você entristeceria o coração de Deus se largasse esse homem e fosse para o outro canto. Deus ia dizer, peraí, minha filha, peraí, peraí, peraí. Minha filha, você não acreditou que eu podia mudar o coração desse homem? Então, eu preciso prosseguir acreditando, crendo nas mudanças que Deus vai fazer e Deus faz mesmo. Fala ou não faz? Eu quero saber o seguinte, Deus faz ou não faz? Faz, minha irmã. Minha irmã, Deus faz. Minha irmã, não tem quem se livre daquilo que Deus tem determinado. Acabou-se. Somente ore e crê. Ore e creia. Tudo é possível aquele que crê. Ore e creia e deixa Deus fazer, minha irmã. Deixa Deus fazer. Amém, minha amada. Receba essa palavra. Você e outras mulheres, tem outras aqui dizendo, eita glória, eu creio, eu recebo. Porque tem muitas mulheres e não pense que é só você não, tem milhares na mesma situação de homens dizendo que não casa. E Jesus dizendo o quê? Em casa? E você manda em você por acaso? Você manda em você? Irmãos, eu queria mostrar para vocês aqui, o pastor Chico Chagas fez uma visita ontem ao Call Center. Eu quero sempre estar prestando contas, mostrando para vocês, porque eu gosto muito de ver, ver a obra, né? visitar a obra, ver a obra. Eu creio que vocês também gostam, afinal de contas, é os dízimos e ofertas de vocês estão aqui. Mas o que a gente chama de Call Center? O que é Call Center? O Call Center é o Centro Administrativo da Pão da Vida. Pastor, o que é isso? É um complexo onde existem várias salas que serão as salas dos departamentos, departamento de senhora, departamento de jovem, do amor e ação, o gabinete do pastor Gabriel, vice-presidente, o gabinete do pastor Chico Chagas, presidente, e da pastora Jó Sonetti, que é meu gabinete, é junto com ela, juntos, na mesma sala, o novo Call Center, amplo, grande. E o que é que vai ter mais, pastor? Vai ter o auditório onde serão treinados os obreiros, os pastores, preparados para assumir igreja, evangelizados, conhecedores da palavra, aprendendo teologia, aprendendo como dirigir igreja, como fazer a obra de Deus, isso aí. Aí depois, pastor, depois tem também os quatro estúdios, salas de espera, copas, quatro estúdios, onde serão dois estúdios de rádio, dois de TV, e eu queria mostrar para vocês como está agora, porque eles já fizeram, colocaram já o mármore, mármore na escada, e nós colocamos mármore preto, o mais caro, pastor, o mais caro, para Deus, isso aí é de Deus, essa obra não é minha, essa obra é de Jesus. Eu vou morrer e essa obra vai ficar aí, vai continuar, e quem tomar de conta da igreja, o pastor Gabriel e a pessoa que tomar de conta vai tocar a obra, normalmente a obra prossegue. Então, escute agora aí, veja, e sinta o que eu sinto, irmãos, alegria de ver Deus fazendo essa obra para a glória do nome deles, veja aí. Muito bem, meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, estamos aqui mais uma vez com a prestação de contas, mostrando para vocês onde está sendo empregado os seus dízimos e ofertas, estamos aqui na igreja Pão da Vida, a igreja fica aqui aos fundos, nós vamos ver lá de cima, e aqui está sendo construído o centro administrativo da Pão da Vida, onde vai funcionar calcente, estúdio, gabinete pastoral, onde vai funcionar um auditório para treinamento de obreiros, de pastores, e eu quero entrar e mostrar para vocês os avanços. Esses dias, a gente já mostrou, eu e o Adriano já mostramos. vamos entrar lá para a gente ver, nós estamos aqui com os homens trabalhando, boa tarde meu irmão, glória a Deus, boa tarde, nós estamos aqui fazendo isso irmãos, para vocês acompanharem, porque obra, obra de igreja é uma obra que todo mundo quer ver, aqui olha, as escadas já estão ali já com mármore, passar por aqui, estão colocando aqui, tudo fresquinho ainda, né? Pronto, olha aqui, mostra só aqui Adriano, olha, só para o pessoal ver, aqui ele já está colocando aqui já o porcelanato já no centro de treinamento, aqui vai ser o centro de treinamento de pastores, obreiros, que vão fazer os cursos, aqui vai ser isso. Se quiser ligar a sua máquina, pode ligar, não tem problema não. Tudo bom meu jovem? Mostrando a vocês, pode subir aqui, pode? Pode? Vamos mostrar aqui Adriano. Vamos mostrar aqui, é, as salas, já todas com mármore, o irmão Dini já está providenciando toda a esquadria, né? Vai ser tudo de esquadria, é uma empresa de um irmão da igreja, aqui outra sala, né? Sala que vai funcionar o quê? Os departamentos da igreja, olha aqui, outra sala, já tudo porcelanatozinho, está tudo arrumadinho aqui, né? Tudo pronto, graças a Deus, louvado seja Deus, né? Aqui tem mais essas duas salas, tudo bom? Aqui vai funcionar outra sala de apartamento, aqui a copa, aqui a gente vai fazer o nosso cafezinho, né Adriano? Aqui vai comer um pãozinho de queijo aqui de tarde, louvando e adorando, aí os banheiros, banheiro feminino e banheiro masculino, né? Vamos subir para a gente mostrar lá em cima. São muitos homens trabalhando aqui, eu acho que aqui deve ter uns 10 homens trabalhando ou mais, né? Tem mais de 10 aqui trabalhando, muitos homens trabalhando aqui, aqui já foi colocado mármore, já feito já com cortezinho para evitar a pessoa escorregar, se machucar, né? Está sendo tudo preparado, tudo aqui, como está ficando bonito. Eita Jesus maravilhoso, olha aqui como ficou lindo, rapaz. Ficou lindo aqui, aqui é o fosso do elevador aqui, o elevador vai subir e vai parar naquela plataforma. A gente já está fazendo porque alguém vem visitar a rádio, a TV, a irmã, a irmã Liduína, vem na cadeira de roda dela, pronto. Ela entra com a cadeira de roda para dentro tudo aqui, o elevador para aqui, ela desce aqui e está aqui dentro, né? Mostrar a vocês aqui, olha aqui o call center. Olha o tamanho da sala do call center. Esse call center, ele vai ter uma divisória aqui, Adriano, vai ter uma divisória aqui. Para quê? Para o pastor Chico ou qualquer outra pessoa que for aconselhar ficar aqui dentro, né? Vai ficar aqui dentro, as meninas estão atendendo aí, alô, tal, o pai do senhor e a gente vai estar aqui dando conselho. Atendendo, agradecendo, gravando uma oração, né? Aqui está sendo feita já uma distribuição de todas as câmeras, dos fios de rede. Aqui, olha, aqui é o gabinete do pastor Gabriel. É, esse aí é o gabinete do pastor Gabriel. E esse aqui é do pastor Chico Chagas, o gabinete do pastor. aqui, olha, que é a copa daqui de cima, cafezinho para a gente tomar aqui. Aqui é o banheiro dos homens, Adriano. E olha o tamanho do banheiro das mulheres, já está todo porcelanato, ó. As irmãs aqui têm privilégio, já, o dela já está terminando primeiro, viu, Adriano? Está bonito. Está bonito. Tem o tamanho de banheiro gigante aqui, né? Uma maravilha. Vamos para ali, Adriano, para a gente mostrar os estúdios. vamos entrar na parte que é o Adriano que toma conta. É. A parte de rádio, TV, aqui as caixas de distribuição. Aqui vai ser uma sala de estar bem bonita, né? Eu vou estar até mostrando esse vídeo e depois mostrando para vocês como é que vai ficar aqui. TV, o pessoal vai estar aqui, vai participar da rádio, vai participar da TV, aí fica aqui aguardando, assistindo a programação aí, tomando um cafezinho e esperando a hora que for chamado, né? Olha que bênção. Olha aqui, Adriano, a quantidade de fio, Olha a quantidade de fio, a distribuição que vem para o painel aqui. Aqui, as salas que a Adriano mais vai trabalhar, podcast, uma sala para podcast, né? Aqui a sala, Adriano, de sala master, né, Adriano? Isso. E sala master é a sala de controle, para controlar a sala de lá e a sala de cá. aqui uma sala de rádio, aqui vai ser um estúdio de rádio. Aqui em cima nós vamos ter dois estúdios de rádio, dois estúdios de TV. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom? Tudo bom. Aqui outro estúdio de rádio, aqui outra sala master, controle para lá e para cá. E aqui, a sala que o Adriano mais gosta que é a sala da TV, né? Aqui vai ser feito os cenários, né? Adriano conhece bem, é desse ramo. Aqui você vai ter como montar três cenários aqui, Está um programa aqui, depois é só rodar a câmera, já vai um programa aqui, rodou para lá, outro programa ali, vai ser uma benção, irmãos. Vai ser tudo fácil de ser feito aqui, oferecendo a vocês uma programação bem melhor. Agora vocês imaginem o seguinte, que daqui vai sair a palavra de Deus para o mundo inteiro. Hoje, com o advento da internet, a gente prega no mundo inteiro. Tem pessoas da Pão David no mundo inteiro. Imagine quantas vidas serão ganha por tudo isso aqui que a gente está fazendo. Deus está nos dando aqui, né? Eu queria só mostrar a você aqui que não conhece ainda, Adriano. Está aqui, olha. Vamos para essa sala aqui só para a gente mostrar a eles aqui, olha. Para a glória de Jesus. Olha, ali é a igreja. A igreja ali prédio da igreja, ali é o estacionamento da igreja. Essa rua, até sair na ponte de lá, tudo é da igreja. Só não é esse prédio aqui. Esse prédio aqui é do Correio. É alugado para o Correio. Mas desse lado de cá, de onde nós estamos, até a esquina lá, tudo pertence à igreja. Tudo Jesus deu para o Pão David. Eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida. Você que tem abençoado esse ministério. eu gosto de mostrar, irmãos, porque a melhor coisa do mundo é você mostrar onde está sendo empregado o dinheiro do povo de Deus. É no alimento, é na cesta básica, é na quentinha, é no leite. Agora mesmo, Adriano estava mais eu e o pastor Raul. O pastor Raul acabou de sair, mas o pastor Adson, mais o irmão Arthur, para ir na fazenda buscar o leite que vai ser distribuído na igreja dos jardins. Aí amanhã já vai para a igreja de outra igreja, para crianças carentes. Então, tudo isso é você com seus dízimos e ofertas que mantém. Eu quero orar dizendo, Santo Deus, eterno e poderoso Pai, eu peço o milagre da multiplicação, eu peço a tua recompensa, eu peço que o Senhor abençoe poderosamente a todos os teus filhos e filhas que têm nos ajudado com seus dízimos e ofertas a fazer esta obra. Oh, Paisinho, estende a tua mão santa sobre a saúde, sobre a união da família, sobre a vida financeira. Dá, Senhor, a eles o direito de viver a alegria, Deus, de saber que o Senhor tem recompensado, o Senhor tem abençoado o milagre da multiplicação, meu Deus. Abençoa a todos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Eita, glória! Quem vê as coisas de Deus e ama as coisas de Deus, dá glória, vibra, se alegra em ver a obra sendo feita para a glória de Deus, né? E você sabe, irmãos, que durante a caminhada de uma igreja, você tem que ser neemias. Aqui vai um recado para os pastores, para os obreiros, para os que servem a Deus, para os abençoadores da obra. Você tem que ser neemias. Quando lhes chamarem para sair, não. Saio não. Não saio não porque minha bênção está aqui. Eu não saio não. Minha bênção está aqui, meu irmão. Minha bênção está aqui. Porque muitas vezes as pessoas querem tirar você da bênção. Sabe? Às vezes você vê tudo isso e fala nossa, meu Deus, pastor, gastando esse dinheiro todinho aí. Só que você não está vendo que é para a obra de Deus. Aí quem tem essa visão perde a bênção. É. Nossa, isso tudo não pode ser lanato. Nossa, você lembra o que foi que Jesus respondeu na casa de Simão para Judas, o traidor? Judas era aquele que controlava o dinheiro e só pensava no dinheiro para ele. quando a mulher do vaso de alabastro banhou Jesus. Ele disse, nossa, como é que pode gastar um dinheiro desse? Com esse unguento tão caro, isso poderia ser vendido para dar com meus pobres? Jesus disse, os pobres vocês terão a vida toda, mas a mim somente por algum tempo. Ela está demonstrando o amor dela por mim e aquilo que há de vir. Você entendeu, irmãos, como que as coisas que são feitas para Deus têm que ser coisas feitas com muito amor, com muito carinho e ninguém perde por fazer para Deus? Tudo depende da sua visão. Se você tem uma visão de reino, uma visão de Deus, você vai ser abençoado tremendamente por isso. Amém? Vamos trazer mais conselho? Deixa eu mostrar para vocês aqui a pastora Silvana. Porque você vê essas obras sendo feitas, mas a igreja não deixa de fazer obra social, não, meu irmão. A igreja tem um lado social dela, o lado em que ela constrói igrejas como essa igreja de Antônio Martins, igrejas lindas, já é uma cidadezinha do interior, uma igreja linda, monta a lojinha para as irmãs escolherem as peças, a pastora Anja através do Amor e Ação, as irmãs vão lá e escolhem peças e roupas, as coisinhas para as crianças, mochilas, escolhem tudo, recebem leite, cestas básicas, a parte da assistência da igreja, as criancinhas ganham sapatos, ficam alegres, felizes, tudo isso para a glória do nome de Jesus Cristo. Pois é, olha só, que coisa linda. vai. Pode ir para mim, mãe. Paz, 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 cadê o sapato? O sapato caiu, cadê? Sapi! Sapato! Menina, que sapato lindo! Sapato lindo, mãe, ó. Sapato de quem? É minha. É sua? Mostra o sapato aqui para a mamãe, olha. vai lá fora de mim. Olha, o que tem aqui? Deixa eu ver. Deixa eu... Uau! Vai, macacho. Vai, deixa eu te atirar aqui. Pronto. Agora tem... Calaca, velho! Mamãe, é isso? Você gostou? Sim. Uma pacachada. Aí você vê a obra da igreja sendo feita, porque às vezes as pessoas podem ver as construções, as obras da igreja e achar que o pastor só faz isso. Não. Jesus está agindo em todas as frentes. A distribuição do leite que vem da fazenda, da fazenda do pai, da fazenda da igreja, para as crianças pobres, para as famílias carentes, a distribuição de cestas básicas, o almoço dos moradores de rua. Hã? Então a obra está sendo feita em todos os lugares. Nas igrejas Pão da Vida, nós estamos fazendo uma obra grande, meu irmão. Uma obra que está muito além daquilo que você pensa ou imagina. Uma obra tremenda de Deus. Por que, pastor? Porque a obra é do Senhor. E a igreja não faz somente construção, não. A gente tem que fazer construção de igrejas, porque é preciso. Mas nós fazemos também a obra de Deus, construindo, né, os alimentos para as famílias e construindo as igrejas para as pessoas adorarem. Você entende isso, meu amado? Você consegue viver isso na sua vida? O trabalho feito na rua? O trabalho feito em todos os cantos? É assim. A igreja que faz a obra na cozinha da casa do pai, preparando o almoço para os moradores de rua, fazendo a obra. Por isso que eu gosto de mostrar. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a igreja Pão da Vida, ela não é uma igreja que se apresenta a Deus com as mãos vazias, não. Ela é uma igreja que se apresenta a Deus, fazendo a obra de uma maneira tremenda. Levando pessoas a serem alimentadas. Aí a irmã Bernadette, lá de Trindade, Goiás, quando nos visitou aqui, os irmãos vêm e visitam, acham bom. Olha aí a fileira de moradores de rua pegando a comida. Como nos segrada um Deus desse tamanho?